Olá, galera do YouTube, eu sou o Gianma Esponente Manidinho e sejam bem-vindos ao meu novo episódio de Honkai Star Rail Vim, vou dizer pra vocês meus resultados aqui de novo, aqui né, como sempre, eu, aquele homem da, o homem da inexistência Sempre usando o personagem da inexistência, bom, é, cara, todo endgame do jogo aqui agora, eu sempre uso um lado Firefly, um lado, um lado Asheron, né Então como vocês podem ver aqui no Pura Ficção, ó lá, o terceiro, o terceiro coisinha, eu passei assim, ó lá, ó, ó, time Firefly em cima, time Asheron embaixo Daí no finalzinho aqui, ó, o último, ó lá, o time Asheron em cima e time Firefly embaixo, quase time Firefly inteiro Eu coloquei a coisinha ali também, ó, a minha querida de baterão dano ali, né Mas foi assim que eu passei, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu passei Não foi exatamente difícil Ih, vai dar tranquilo, quer ver, ó, os buff, qual que é o buff aqui? Ruptura, o de cima ruptura e o de baixo é o... A admoestação Vamos ver, então, vou mostrar pra vocês aqui, ó Né, como vocês sabem, eu gosto de usar esses times aqui, né, eu gosto É engraçado mostrar isso aqui, porque a galera geralmente pega um monte de personagem, não, né, tipo Não, eu tenho que pegar esse personagem, esse outro, esse outro aqui, para passar o... Cada... Cada conteúdo do jogo E eu só fico usando Firefly e Asheron pra tudo Firefly e Asheron, é Firefly e Asheron Tudo que eu passo é Firefly e Asheron É engraçado isso É, esse aqui eu posso ter uma sorte Quanto mais atacarem a... A minha querida aqui, melhor é, né Quanto mais atacarem ali a minha... Ah, matou Achei que não ia matar, mas matou Ah... Vou dar um Ataca a... Isso Não, ataca a... Ah, isso, isso, serve também Eu acho que dá pra... Dá pra matar eles aqui com a Kafka aqui Aí, ó Não, ataca... Ah, eu não vou Eu não vou, não vou, não vou Eu me nego Me nego Ah, esses daqui já foram Ah, que daí ressuscita, né Deixa eu domar Esse aqui, esses dois eu vou quebrar Daí vai encher um do coisinha da Asheron Vai ficar pra quatro ali, vocês vão ver Ela ficou quatro, perfeito Checkmate Cara, eu vou dar uma aqui, não Isso Boa, garoto Ataca Nice Boa, isso Quanto mais atacar Ah, chegou a Kafka Vou dar um ataquezão linda aqui Nossa, os três Os três malucos ali vai atacar Ataca a... Não Ataca a... A, a, a Fuxão Isso 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 Do jeitinho que eu gosto Não Não, vou atacar no meio aqui Vamos de novo Ó, eu aqui vou fazer o seguinte agora Vou aqui Dá pra usar ultimate? Dá Dá pra quebrar Vai quebrar um ali Vai ganhar mais um stack ali A minha... A minha acha Ficou um ali embaixo vindo Lindo, maravilhoso Não, ataca Não Não Ataca Ataca Isso Ataca Isso Garoto inteligente Isso Menino Menino lindo Nossa Lindo, 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 lindo Lindo, maravilhoso Ah Vamos me dar um namidame neles Boa Ah Isso Garoto lindo Boa Não, aí não Isso Bate na Fuxão Isso Bate mais na Fuxão Bate mais Não, na Fuxão Não, não Ah Vai acabar agora O meu coisa Ah Não Pera aí Dá pra dar uma ultimate Que lindo Olha lá 36 mil Eu não sei quantos Que eu tinha tirado antes Mas agora Eu só preciso Olha lá É 60 mil pontos Só preciso tirar 24 mil aqui Não, 24 mil dá Aqui Esse time aqui é um pouco mais Louco, né Eu preciso que não ataque a Hertha só Né Então você tem que dar uma Você exerta uma vez ou outra Aqui, né Você passa a atacar Começar a atacar muito a minha Hertha Porque a minha Hertha não tem HP Nenhum Né A minha Hertha não tem HP nenhum Então Eles tem que atacar a Firefly Ou atacar a coisa aqui Que tem muita Muita defesa Daí tranquilo Você não lascou Né Vamos lá Dá uma ultimate aqui Olha lá Agora só preciso que o cachorro no ataque é Hertha Só Deixa eu dar uma Dá uma atacada aqui Olha lá Curirinha 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 Boa Boa Dá uma aqui também Olha lá Só preciso de 15 mil pontos agora Só preciso de 15 mil pontos agora Não Não Isso Não Não Acho que tá de boa Mesmo assim Mesmo eles atacando a Hertha ali Stand by Eu só preciso que esse cara de lá Tá aqui no ataque é Hertha Só Senão Se não Eu O 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 Acabar com os dois ali Tranquilíssimo Olha lá Os 58 mil ali Já vai dar Já Ai Não 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 Ah Só preciso que esse cara de gelo aí Não ataque a Hertha Ataque qualquer outro Mas não a Hertha Boa Garoto lindo Ai Eu fiquei sem energia Pra usar com a Ai Fui burro Fui muito burro Mas já acabou ali já Já dá pra me pegar 60 mil pontos já Mas fui muito burinho Mas dá Mas dá Mas dá né Dá 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 Tá Não 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 Ai Fui muito burrinho Ai Minha Firefly Tá apanhando ali agora Ai Mas já deu pra tirar o ponto Só mesmo eu vacilando Acabou 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 Já tirou 60 mil pontos Viram? Funciona Mesmo eu fazendo uma baita Duma cagada aqui Era pra Firefly Tá arregaçando com os caras ali Mas não vai dar pra arregaçar agora Ficou congelada a meia hora ali Olha Coitado Minha Firefly Desculpe Firefly Vacilei com você Mas vencemos já Firefly Tá tranquilo Ah Firefly até deu umas porradas ali na De raiva ali Tá vendo? Então com esse time aqui Dá pra passar Tranquilo Mesmo você sendo Uma anta Olha que legal Mas esse tipo de Esse tipo de cagada Eu só faço Quando eu tô gravando vídeo Quando eu não tô gravando vídeo Eu faço certinho Mas viram? Tranquilo passar com esse time aqui Então ó Tô continuando Uma coisa aqui ó Time inexistência E time quebra Tá todo lado Cadê os conteúdos antigos É só não esquecido Olha lá Mesma coisa Passei tudo Tudo passado Sobre a apocalíptica Eu não mostrei Passando pra vocês Mas eu acho que não precisa Aqui também Aqui também Aqui também Olha lá Foi lá Time Firefly Óbvio né Time Firefly ali Depois time Asher Aqui ó Comer as duas debuffers Ali ó Papel aí A coisinha aqui Pronto Mesma coisa de sempre Né Sempre time Firefly Time Asher Pra todo lado Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se caso gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para dar mais daquele graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Vou pra vocês Se cuidem E tchau tchau Obrigadão Tchau 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 Tchau